Música Governo se ralo auditoria ba irregularidade nebe governo anterior comete Primeiro Ministro, Governo da CIA, Karelazana Guzmão Hateten E a início do mandato do Governo se ralo auditoria conaba irregularidade nebe membro O oitavo Governo comete durante o mandato da Karelazana Guzmão considera Programa no Política nebe governo anterior lidera Rússia Tauro Matandrua implementa balon la foe benefício ba povo Me be padet grupo balon A lau auditorias ba terminal de contas ba comissão anti-corrupção No bar Ministério Público Conaba irregularidades barbara ea relatores anuais Conaba programas oi oi No bar falso de processos de tenderização ba projetos barac A lau auditoria ba comissão da promoção pública No bar inspeção geral do estado Conaba recrutamentos de bem legais No apara contratos sem justificação A razão Karelazana Guzmão Atu ralo auditoria ba serviço do governo anterior Tamba atu cumpre promessa sira nebe Atu onaba militante sira durante a campanha eleitoral Agostinho da Costa, Salina Lopes, XMN A razão Karelazana Guzmão A razão Karelazana Guzmão